Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí Alê! A edição do Big Brother dessa terça-feira desmascarou Arthur Aguiar e gerou grande repercussão nas redes sociais. É que a produção exibiu um VT polêmico, nele era exibido falas do ator em conversas com seus aliados. Quando confrontado, o Arthur dizia que não falou o que havia acabado de dizer. O vídeo então rebobinava a fita para provar que ele estava mentindo. Em um desses momentos, o ator comentava a última prova do líder. Vocês escolheram me colocar no paredão, é foda, dizia o ator. Minutos depois, ele negava, não, não falei isso. Depois do programa de Boninho, exibiu uma conversa muito sincera de Arthur Aguiar com Paulo André e Pedro Scubi. A gente só fala o que a gente acha que a gente vai dar conta. O que a gente acha que não vai dar conta, a gente não combina. Eu sou assim, pelo menos, declarou ele. O PA então pergunta, lá fora você é assim? A edição do programa então colocou para tocar o funk Adulterio, um clássico de MC Catra. É gente, o que vocês acharam dessa terça-feira? Será que a Globo pegou pesado? É... Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau, tchau!